Hoje, com a minha dupla M&M, tá vendo? Marque morruga, vencei agora. Fazendo um bacalhau maravilhoso e falando sobre empreendedorismo local. Eu adorei essa ideia, viu? A gente estava falando do desconto, né? Quando a gente foi para o intervalo. Isso, foi o ponto de desconto. Como que as pessoas têm desconto, sabem que têm desconto? Tem que comprovar? Ah, é verdade. Tem que comprovar? A gente sobe no aplicativo, né? A pessoa baixa no aplicativo e ela baixa o desconto com QR Code ali. E vai para o comércio local. E apresenta no comércio local o desconto ali na hora. Em todas as regras, tudo. Esse desconto é divulgado no nosso portal, é divulgado nos grupos do WhatsApp. Não somente sobe o desconto, não. A gente divulga o desconto. A gente divulga o desconto para o comércio local. Isso é muito bacana. Os Estados Unidos é muito prática. É prática isso, desconto, desconto, cupom de desconto. Então, a gente estava interiorizando aqui no Brasil, ensinando o empreendedor local a fazer isso também. Pega um produto seu e chama. Chama para ele conhecer a sua loja, conhecer o seu brigadeiro, a sua comida, enfim. A gente está... Essa é a prática do desconto. O legal é que a gente está agora colocando de segunda a sexta descontos variados. Por exemplo, segunda a parte de alimentação, terça para viagens. Ai, cada um sim. Isso. Cada dia a gente está tentando ver se a gente consegue, cada dia fazer um desconto. É diferente para a pessoa falar, bom, terça-feira é dia de desconto de comida. Então, eu vou lá, entro no aplicativo. É o descomeço, a gente aproveita e vai. Sexta-feira, sexta-feira, próximo ano de semana, cinema, teatro, etc. É, falar salão de beleza. Sexta-feira é dia da patroa. Vai lá, salão de beleza. Teatro, cinema. Então, a gente está dividindo. E se sábado e domingo, fica uma coisa bem livre. Bem livre. Você podia ser a nossa embaixadora do Panambi. Ah, gente, adoro. Moro, moro lá mesmo, gostei. Aceito. Onde eu assino? Vamos embora. Moro, eu queria falar de um grupo do WhatsApp também, que você vive brigando, né? É um grupo que a gente tem lá, que se chama Social Marmitas, né? Sim. E a gente está agora com 130 pessoas. A pessoa doa, cada marmita custa 10 reais, sou eu que faço. E a pessoa doa o quanto quiser, durante o mês. Como faz a pessoa participar do grupo? Ela vai entrar no grupo, só ligar no meu celular e... Entra no seu celular ou pode ser pelo Instagram também? Pode ser pelo Instagram. Então, gente, já entra no Instagram dele. Liga lá, se informa como é que funciona. Se informa como funciona, já entra no grupo aí para ajudar. E a gente recolhe, durante o dia 1º até o dia 30, a gente recolhe o dinheiro e vai para uma tesouraria, para uma pessoa que é responsável pelo dinheiro. No final do mês, passa para a minha conta, eu executo a compra, faço. Esse mês, a gente vai entregar 333 marmitas. Olha que bacana, que genial. A gente vai lá na Praça da Sé, 9 horas da manhã, no domingo, distribui todas as marmitas. A gente faz um vídeo, coloca no grupo, dá satisfação para todas as pessoas do grupo. É um grupo muito benicente, muito sério. Quem puder entrar, que entre, ajuda. O que você puder ajudar, eu não tenho um preço fixo. Porque se eu faço um preço fixo, tem mês que a pessoa não pode pagar. Então, dou a 10 reais, 20, 30. Vai do coração. Vai do coração. Boa. Gente, já vai continuar o nosso bate-papo, mas agora vamos circular um pouquinho no TikTok, no Reels. Já mandou para a gente? Não mandou? Ainda dá tempo. É em 011-964-450-532. Tela, vai. E aí, a gente vê tanto... Olha isso! E aí, a gente vê tanto... É tão lindo, gente. Vamos sair na tua cabelo lindo, olha isso. Que linda! 10, 12 anos aí, já mostrando toda a sua arte. E a gente vê tanto... E a gente vê tanto... Se você fizer o bem, você vai ser criticado Se você fizer o mal, você vai ser criticado Meu irmão, se você não fizer nada, você vai ser criticado As pessoas, elas não querem somar Elas querem falar Então, não se ligue nessas críticas Não deixe isso te abater Continue o seu trabalho E deixe o seu trabalho falar por você É isso, plateia! Vai, plateia! Que mensagem, gente! É isso! Se você fizer bem, fizer mal A pessoa quer falar Eu gostei disso Faça sempre o bem Vamos fazer de novo? Eu gostei dessa mensagem Vamos de novo, gente, presta atenção Plateia, presta atenção, palma, vai ter palmas daqui a pouco Vai! Se você fizer o bem, você vai ser criticado Se você fizer o mal, você vai ser criticado Meu irmão, se você não fizer nada Você vai ser criticado As pessoas, elas não querem somar Elas querem falar Então, não se ligue nessas críticas Não deixe isso te abater Continue o seu trabalho E deixe o seu trabalho falar por você Plateia, agora é a hora É pouca gente, tá? Que faz esse barulho Mas vamos lá Vamos voltar aqui pra gente Ah, mensagens! Agora a gente vai deixar você falar, gente Vai mandando, olha aí Lê pra gente a mensagem Melhor programa do Brasil Pega! Sensacional! Explica e informa Obrigada! Adorei! Aí viu o Marco já aparecendo Sempre ligadinha no Papo em Dia Boa tarde, abençoada pra vocês Adorei, gente Gente, amei minha caricatura Manda pra mim aqui Olha isso Luciano Luciano Belém do Pará Manda pra mim Manda no meu Instagram Olha que legal, gente Amei Cola aí, João Que eu quero imprimir Botar bem grandes na parede Da minha casa Ai, carinho Isso que vale a pena É por isso que a gente tá aqui Todo dia Batalhando pra fazer um programa Bom pra você, interativo Levando a alegria, a informação A gente se diverte E é, beldade Assistindo o programa Papo em Dia Vou fazer essa receita de Brasília Minha conterrânea Um beijo pra você Faça e monte pra gente Veja se ficou bom Chamei os parentes Programa maravilhoso Gostei Obrigada pelos Mais de 200 mensagens Gente, seguinte Se a gente não conseguiu ler sua mensagem Não fica brava Comigo, tá bom? A gente lê depois do programa A gente te responde Amanhã você manda de novo Vai interagindo aí com a gente E agora? Mais mensagens Vamos ver Assistindo o programa E tomando um café E o água Um brinde Ai, um cafezinho é bom também, né, gente? Adorei Melhor programa Rio de Janeiro Boa tarde Boa tarde aos cariocas Adoro, gente Obrigada por todas as mensagens Essas mensagens Esse carinho aqui chega E é isso que fortalece a gente Pra todo dia Tá batalhando pra fazer um programa melhor Trazer novidade Gente boa aqui A gente interagindo Né, Murruga? É isso aí Tá feliz, Murruga? Felizíssimo Felizíssimo E como é que tá a receita? Tô felizíssimo Tá terminando Tá terminando Tá terminando Bora Pode finalizar? Tá pronto Vamos finalizar Vamos finalizar O Murruga é homem de poucas palavras Ai, Murruga Ou a gente trabalha ou conversa Não é assim não, meu filho Aqui a gente consegue fazer tudo Ó, eu escuto, falo, mexo, vi A gente vai treinando Todas as habilidades Tem que tocar violão e cantar ao mesmo tempo? Como é que é? Tem que tocar violão e cantar? Opa Mas é Vamos lá Ó, enquanto você vai decorando Gente, é muito bonitinho O que ele tá fazendo Faz com um capricho, ó Olha aí, gente Todo mundo tá garantido hoje Plateia, vocês fizeram barulho? Tá garantido Tá garantido É isso aí Eu fui muito tempo animadora de plateia Eu juro, meu Deus Tá vendo? Eu ia ser bom nisso, gente Murruga Azeitona Vai explicando o que você tá fazendo Entendeu, Murruga? Aqui a azeitona Que vai em cima da batatinha Que a batatinha já tem parmesão Tá Isso é pra uma parte decorativa Pronto Aí, tá vendo? Não vai ficando bonita O formato dela É que parece simples Mas pra quem não sabe, né, gente? É uma montagem É uma montagem Aí vai da criatividade de cada um Sim, agora pronto Agora você põe uma salsinha aqui em cima Olha que bonito E em cima disso aqui vai o azeite E se azeite é daqueles babados? Azeite que não pode faltar Bastante azeite Agora você põe no forno E espera ficar pronta Quanto tempo no forno? Ah, uns 15 minutos por aí 15 minutos? Tem que pré-aquecer? Não 15 minutos Então 150 graus E se você olhar aqui Começa a queimar Você acaba tirando Então Pronto Tá montado Punheta do Morruga Olha aí, gente Mostra a sua punheta Pronto Olha aí Olha que bonita Tá Ó, tirando fotos Seguinte A gente tem uma mania aqui De fuçar o Instagram De você e dos convidados Fuçar mesmo E mostrar E vocês vão ter que contar pra gente a história Lembrar do momento Vamos lá Vamos do bairro tem primeiro Já que agora eu sou embaçadora O do bairro tá aí Vamos mostrar então Pode fuçar? Pode, pode fuçar Lá embaixo Você tá no Instagram porque é verdade Hã? Você tá no Instagram porque é verdade Não é mentira Quem dera, hein? Quem dera essa vida do Instagram fosse real assim Mas vamos mostrar a foto E você conta a história dela Começando com o Marco, vai Olha Conta pra gente Isso foi um bazar que nós fizemos Dentro de um shopping Na Checa do Antônio O Parque da Cidade E reuniu no Dia das Mulheres Foi bacana Foi o nosso primeiro bazar presencial Antes da pandemia Nós conseguimos o espaço Sem cobrar nada das pessoas Foi muito bacana Então ali reuniu alguns empreendedores locais Nesse dia a gente distribuiu Os docinhos do bairro Brigadeiros Com o logo do tipo do bairro tem Que delícia Todo empreendedorismo Tivemos palestras de pessoas do franchise Teve o meu sininho do nascimento Que foi presente assim que a SEC palestrou Algumas pessoas palestraram Mas eu me chamava pra ser de cerimônia Nesses eventos aí Que eu vou arrasar Você viu que eu tenho um traquejo com plateia Plateia Nasci pra isso, minha gente Adoro vocês Foi o nosso primeiro Nossa primeira reunião Um bazar Primeira reunião Foi o Dia das Mulheres Foi muito bacana A gente reuniu o pessoal Teve pessoas que levam no marketing Pra fazer massagem Foi super gostoso Já fica tensa ali com empreendedorismo Já pega a massagem Já relaxa Aí reuni 5, 6 pessoas Do ramo de franchise Que eu conheço Foram fazer palestras gratuitas Pra empreendedorismo Foi muito bacana esse dia O marco no nosso começo Vamos servir então Primeiro convidado Entendeu? Já tá pronto, né? Tá pronto Só que esse Ah, a mágica da TV É Esse você pode colocar Porque a gente espera Depois a gente acaba o programa E continua aqui na resenha A gente continua na resenha, né Cacauê? Então eu vou trocar aqui Agora a gente vai fuçar O Instagram do Morruga Que ele falou que tudo que tá lá é verdade Você tá no Instagram Porque é verdade É assim mesmo? É claro Morruga não tem mentira não Explica essa foto, vai E aí? Nossa, essa foto É lá no meu boteco Não sei quantos anos faz Mas foi lá no meu boteco Quem tava aí? A senhora Morruga A senhora Morruga Morruga Foi a primeira que ele falou E o medo É, lógico Meus amigos Janeiro de 2020 Olha Olha a galera O que você tava fazendo aí? Bebeirando Não enrola não Vai Bebendo, bebendo, comendo Lotado, lotado de gente É Morruga tá ali É, sou Morruga tá ali Cadê a senhora? Manda um beijo pra ela Que tá falando muito dela Beijo pra ela e pro seu Morruga Não, beijo pra ela não Beijo, amor Faz direito Beijo, amor Te amo Como é que é o nome dela? Adriana Vai, Adriana Pronto Te amo, te adoro É a razão do meu viver Agora faz a dancinha Dancinha? Comigo? Eu vou pegar Fica aí que eu vou pegar meu megafone Peraí Plateia Gente, inédito Morruga vai fazer uma declaração pra senhora Senhora Morruga Faz aquela cara de romântico, apaixonado Pronto Olha o mico aqui Vai, vai Morruga Mico nada, vai Senhora Morruga O amor está no ar Ali, ó Ali Senhora Morruga É a razão da minha vida Tá bom? Um beijo Peraí, não Tá ligado sim, gente Fala mais perto, vai Senhora Morruga A razão da minha vida Um beijo Boa! Senhora, eu gostei Ela falava Vai, se mete Vamos provar, então? Vamos lá Minha plateia vai ganhar Minha plateia estava participativa hoje Vai ter que ganhar aqui o negócio Vai Não, o primeiro é o convidado Já levei bronca por causa disso É, o primeiro é o convidado? Sim, sempre E é a vizinho, né? Quando você recebe alguém Primeiro, sempre a visita Eu aprendi isso aqui No papo em dinheiro Olha aí Ai, que delícia Posso provar, gente? Pode provar, né? Vai mandando mensagem aí pra gente 011-964-450-532 Marco, conta mais aí sobre esse seu projeto Quais são os próximos passos? Agora a gente tá com a... Depois que a gente consolidou a Chacra Santo Antônio A gente viu que realmente é esse o intuito do bairro tem A gente tá expandindo agora pra o Brasil inteiro A gente não consegue enquanto sozinho fazer isso, né? A gente tá começando a criar a expansão Pra que pelo menos... Legal A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil Cada um conversa entre si Mas a gente tá implantando um projeto um pouco mais social E é, na verdade Os nossos parceiros locais Não é uma exigência do bairro tem Mas acho que é mais uma questão até de início de trabalho A terceira idade, hoje em dia Ela é rima de família, né? E o Brasil esquece da terceira idade É uma coisa que nós temos esse... Uma memória muito fraca pra isso Uma pessoa de 60 anos hoje Ela é economicamente financeira ativa Ela é fisicamente ativa Cabeça trabalhando, etc e tal Mas pra o empreendedor Pra o empresário Ela é uma pessoa esquece Então a gente tá querendo que os nossos parceiros Nesse momento Seja o senhor do bairro Que seja o nosso parceiro comercial ali Participativo, né? Ele que seja o nosso divulgador da região ali Nós não estamos procurando empreendedores financeiramente A gente tá querendo realmente resgatar a figura E valorizar, né? E valorizar isso E isso Imagino você, meu pai, seu pai Conhece o bairro como ninguém ali, né? Então esse elo deles... E eles têm experiência, né? Pode contar a história do bairro Experiência, respeito A gente vai ter a história sendo contada aqui Isso é uma coisa... Então resgatar realmente a essência do bairro Isso mesmo, gostei Essa é a ideia principal Mais de mensagens na tela do Papo em Dia Olha quem é Olha quem é, gente? Quem reconhece? Ricardão Nosso repórter cinematográfico Que passou por uma cirurgia e agora tá se recuperando Saudades! Espero que você esteja bem, viu? Volta logo Se cuida Ai, que saudade dele, gente Mas o Ricardo Fatal tá aqui Sai o Ricardão e entra o Ricardo Fatal Mas ele tá cumprindo direitinho o seu lugar Mas volta logo que a gente tá com saudade Adorei, viu? Um abraço da equipe Um salve da plateia Vocês vão me dar uma plateia ou não, gente? É sério, olha isso Ó, te mete Ricardão, se cuida, viu? A gente tá te esperando Beijo pra você Quero aproveitar também, gente Hoje é aniversário do meu pai Seu Rui Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Te amo, viu? Tá em Brasília Eu tô aqui trabalhando Mas estamos juntinho aí Conectados, ok? Feliz aniversário Ruga Pronto lá Tu tá bebendo minha água, morruga? A sua tá ali Tira, tadinha Vamos provar Quem prova primeiro? Você vai ter que apresentar o programa Sem cerimônia, né? Sem cerimônia Seguinte, você vai ter que apresentar o programa Enquanto a gente prova Pronto, vamos lá Sobre o que você vai falar? Eu vou falar do prato que eu fiz aqui Então vai falando, vai E eu provo aqui Aqui tem a punhetinha do bacalhau Foi o prato quinto colocado Da comida de boteco Estamos aqui pra quem gosta E vá no boteco lá Agora come assim Tem que comer com garfo assim? Tem que comer com garfo e faca Vai cortando É, eu ia comer com garfo assim Pegar com mão mesmo Mas tem que ser fina, né gente? Eu esqueço esse detalhe, viu? Cortei o cabelo Tem o bacalhau, tem batata, tem azeitona Tem azeite, tem brusqueta Tem tudo isso Vamos provar Vai, vai Um, dois, três e já Menor, né gente? Porque depois eu tenho que apresentar Como é que faz, né? Não dá, né? Cacauê Passei e vestiou Vamos lá? Isso Quem quiser experimentar A punhetinha de bacalhau Que vá Na pizza bar do Morruga A vinda é mascota Número 80 Nossa gente Vou ter que provar de novo Tá muito bom Olha Pra quem gosta de bacalhau E aí, Marco? Olha Chefe Eu poderia fazer isso todo dia Pronto Todo dia eu faço isso aqui Todo dia Que delícia Nós somos perto, hein? Estamos perto, não Não tô bom Olha aí, gente Mais uma Eu tenho certeza, entendeu? Muito bom Mas se ele vai ter que apresentar o programa Eu posso ficar aqui, entendeu? Essa é a vantagem de ser convidado Era só pra provar, entendeu, Marco? Ah, não Não é pra continuar? Não Mentira Claro que é Tá bom Vamos mostrar o Instagram do Oficial Papo em Dia Segue a gente lá Jeff posta as fotos diariamente Receitas Momentos Interatividade Olha que bacana A gente mostrando nossos convidados Muita alegria Adorei Cadê o Jeffzinho que eu não vi hoje? Adorei Minha plateia só cresce, gente Tô muito feliz hoje E aí, gente? Quanto tempo temos? Ah Já tá acabando Já tá acabando Passa rápido Marco não parou de comer, entendeu? Coisa boa, acaba rápido Olha aí, ó Passa muito rápido, né, gente? Passa muito rápido Ah, mas a gente vai conseguir aumentar Se Deus quiser um dia, não é isso? Vamos mostrar o Instagram dos M&M's? Adorei minha dupla M&M Vai Muruga e depois Marco Aí é o site O que vocês postam no site? Ah, já foi O começo local Todo começo local Tadinho, acabou que eu cheguei eu perguntando pra ele, bichinho Tá aí, gente, ó Segue o Instagram Qualquer dúvida Pra pegar os cupons de desconto Pra participar dos eventos Gostei Tem o Murruga? Tá Eu fiquei Bora pro Murruga Aí Murruga Pitabá Vida Mascote Número 80 Já segue lá Já segue lá, gente Todo dia? Todo dia Todo santo dia Nossa, tá maravilhoso, tá? Esse prato É que assim Eu tenho que apresentar Mas daqui a pouquinho eu já vou comer E o meu Mostra o meu Instagram também, gente Zé L Alves Sábado é dia dos pais, gente Olha aí Domingo 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 é dia dos pais Ah, meu paizinho Aniversariante Olha aí Oh, meu Deus Que saudade Ele é aventureiro Topa tudo Gente, o super pai O super avô O super marido O super ser humano Guerreiro É dele que vem essa alegria toda Essa energia Pai Tô morrendo de saudade Olha lá, gente Aí fuçaram até o meu Instagram Ele tá em Brasília É, não Em Brasília Eu tava viajando Eu não lembro Acho que era Maragogi Esses risotos chiques aí Sabe, Rita? Que bom Vamos embora então, gente Ai, a minha plateia Podia acabar comigo aqui Todo mundo aqui? Ah, não pode Mas vocês vão fazer barulho do mesmo jeito, tá? Pera aí Vamos embora então Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, tchau, tchau